Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de atrizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Parem de falar que sou ele. Lado Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Espero que a semana, o final de semana aí de vocês tenha sido muito bom, o meu foi legal pra caramba. Peço até desculpa por não ter conseguido trazer vídeos pra vocês na sexta-feira passada, mas é porque a vida do agente Negão é muito corrida, tá ligado? Mas vou tentar ser mais frequente aqui pra vocês. Só pra acompanhar aqui pra ver por que que estão falando que ele parece... Bem que ele realmente parece, pela thumbnail que eu dei uma olhada aqui, ele parece que é aquele ator lá da Vandia. Só esqueci o nome dele agora, mas pela thumbnail eu sei quem ele é, tá ligado? Mas bora ver o que que ele estará falando aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o chininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E os haters, a poderosa Black Shark está ali, ali em cima da praxilheira ali. Eu gosto da zona, ó, pra você pegar e beijar à vontade. Continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Seu relação, se demora, bora pro que interessa, direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mariana! Bom, o que que tá acontecendo comigo? Eu fiz um vídeo da Vandinha falando ali da série. Daí olha esse comentário aqui que eu recebi. Xavier criticando a própria série. Eu falei, oxe, o que que é isso daqui? Fiquei intrigado, né? Alguém deu 12k de like, pô. Quem que é Xavier? Chico, Xavier? O espírita? Daí não, descobri que tem um Xavier na Vandinha. E ele, em teoria, se parece comigo. É uma renta de TikTok falando isso. Diárias de pessoas todo dia. Vamos ver como funciona isso daqui. Caraca, pior que parece... Ah, igual. Igual, não, não. Não, na moral. Não, Felca, me desculpa. Você com esse cabelão aí, então, mano, tá idêntico com o cara, mano. Você pode ser o... Se fizeram uma série brasileira da Vandinha, de fato, com atores brasileiros, você pode ser chamado pra interpretar o Xavier de moça, menino. É verdade. Na moral, igual. Pô, tá, vamos lá. A única semelhança que eu tenho com esse cara aqui é o cabelo. Essa cabeçona de linguiça, bicho. Essa boca de sacola que ele tem, parece que você não está assustado o tempo todo. Não está igual, pô. A maior cara de calongo, pô. Agora, o cabelo é parecido mesmo, pô. Isso aí não tem nem como dizer. O cabelo é parecido. Fazer o quê? Isso aí não tem nem o que falar. O pessoal gosta de comparar, né? Já falaram que eu pareço o Cássio do Corinthians, agora é o Xavier. O próximo vai ser o quê? Eu corto o cabelo, pareço com o mano lá da Umbrella Academy. Eu deixo o cabelo crescer, eu sou o Cássio. O maxilarzão dele, parecendo uma tronca. Então, assim, o pessoal gosta mesmo. Eu vou mostrar a minha pica. Daí vocês vão ver com quem vocês vão comparar. Vocês vão começar a comparar meu pau com o pau dos outros. Eu quero ver que vocês vão gostar. Vai todo mundo ficar assustado. Meu Deus, o que que tá acontecendo com o Felca? Aí lá, eu copio o pau, mas... Eu lá mostrando o peito. Ah, ele tá transtornado. Ele tá transformado. Eu abri o meu cu. Ah, com o que que meu cu se parece agora, galera? Daí todo mundo... Ah, ah... Com o que que meu cu é parecido? Fazer um... Ah, Felca. O Felca. O que que tá acontecendo com você? Eu quero ver se vocês vão gostar. Mas eu tô... Sinceramente, se o Felca começar a fazer isso, eu não vou nem achar estranho. Porque ele é maluco mesmo. Tá estranhado. Eu mostrando o meu pingolão fino. Eu puxo assim, eu falo assim, eu quero ver se vocês compararem agora. Vamos comparar, galera. Agora todo mundo vai comparar. Eu cago assim, ó. Começa a abrir a minha bunda e começo a cagar. Que isso, malha? Sério? O que que é isso? Chama a polícia. Ah, ele tá fora disso. Eu comparo minhas fezes. Eu pego... Eu pego... Eu pego as minhas fezes. Eu falo assim, com o que que meu cu se parece agora? Eu estou correndo merda, assim, meu amor. Tá. Esse vídeo é muito especial. Decidi fazer uma coisa que eu nunca fiz pra vocês. É reagir às coisas que falam de mim. Não vai ter meme, vai ter videozinho. É o que a comunidade aceita estar falando de mim. Porque como que eu faço? Eu faço os vídeos e me mando, bicho. Eu não tô nem aí. Eu vou descansar. Eu não quero saber de nada. Eu fico jogando meu videogame 24 horas por dia. Bicho, eu já seria aquele que me pensa. Assistindo minha série. Eu só faço vídeo e foda-se, sabe? Não é porque não parar pra dar uma olhadinha aqui no pessoal que tá falando. Legal, né? Puxa, vai ser especial. Eu amo a série. Vamos ver as coisas boas que falam de mim. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar pra nós. Agora acompanha aí. Tem uma menina no Instagram, é do Brasil, que estão falando que parece comigo. Aqui, ó. Chama Charpinha. Lembra? Lembra ali, amor. Ela é semelhante. É semelhante. Tá ali também. Puxa. Um abraço aí, viu, querida? É Charpinha. Um abraço, querida. Continue aí parecendo comigo, tá bom? Segue aí no seu trabalho de parecer comigo. Ele é muito importante. Um beijo. Tá bom? Aí, mano, eu já vi de tudo, mas o Felca gostoso, puta que pariu. O Felca gostoso. O Camarão é cada coisa que eu tenho que ver, bicho. O pessoal inventa cada coisa. É gostosão mesmo que ele é. Pô, esse Felca é foda. Esse Felca do multiverso é foda. É o multiverso do Felca, mano. Marombão aí, ó. Marombão. Felca, Marombão. Olha, bicho, olha, é todo cheio de querer. Eu podia ser assim, né? Puxa, olha. Que pena, hein? Pena que eu sou sedentário. Eu gosto de ser videogame, porque eu podia ser assim, pô. Cara, magrelão, mano. É maior frango. Tá dando até uma crise existencial agora. Eu tô fazendo com a minha existência. É o Cão Marombão gostosão. Olha, tanta coisa que eu poderia ser, né? Ai, ai. Meu corpo é flácido, bicho. Você pé, puxa assim. Essa teta em formato de cone. Ela forma assim, faz um cone. Sendo que eu podia ser esse gostosão, hein? Nossa, eu ia comer todo mundo, bicho. Quero nem saber. Ia fazer fila. Ah, eu quero dar pro Felca. Eu vou dar pro Felca hoje. Fala assim, não, eu vou comer até bicho. Vou comer... Que pena, né? É, o que tá acontecendo aqui, se você for pra pensar, é o multiverso dos Felcas, né? É Felca Maromba? É Felca Mulher? É Felca Ator? Uma série de Felca. Puxa, que bacana, meu. Pô, sabe o que nós tínhamos que fazer? Pegar todos esses Felca aí. Felca Maromba. Felca Original. É claro que sou eu, Felca Legítimo. Aham, sei. Felca que existe, de fato. O Felca que dá origem a todos os outros Felcas. Pego o Felca Mulher, pega todo mundo, bota no ringue, fazer uma ringue. Até a morte, todo mundo se espancando. Eu levo uma faca, que eu tenho uma faquinha pequena, pontinha fina. Eu pego e enfio na cabeça desse Felca Maromba aí. Aí eu quero ver se ele vai gostar. Se ele vai continuar sendo esse gostosão aí que ele tá parecendo ser. Fazendo carinho de quem quer mamar. Quero ver se ele vai continuar sendo gostoso, depois que eu tiver com a cabeça aberta no meu pé. Mano. Ele vai olhar assim pra cima e falar assim. Você é o verdadeiro Felca. Cabeça sendo grande. Eu vou falar assim. Fala de novo. Você é o verdadeiro Felca. Ele morre assim. Dá o suspiro final. Eu pego, olho na cara dele assim. Vejo ele. A vida saindo da carne dele. Fica olhando pros olhos dele. A vida se escorrendo. YouTube. Eu sempre tenho que fazer essa pequena ressalva, por favor. É o Felca que está falando isso de brincadeira, tá? Robozinho. Espertinho. Obrigado. Correndo assim a vida dele. Deu olho pro outro lado do ringue, tá? Felca é a mulher ali. Com os olhos arregalados, fazendo um xixi. Vou igual um bicho em cima dela. Os tornados rostando. Ai, que sonho, né, gente? Que coisas lindas que minha mente produz. Bom, vamos sair dessa coisa de aparência, né? De parecer comigo. E vamos ver uns memes meus que eu peguei aqui. Vamos ver uns memes bão que eu peguei aqui. Que o pessoal faz. Olha isso daqui, ó. Eu tenho dois lados. Putinha. Então, você vê. Já mostra um desrespeito comigo, com a minha pessoa. E do outro lado, em céu. Então, assim, é só coisa ruim. Não tem ali. É generoso. E, por exemplo, é cristão. É temente a Deus. Não, não tem. Bota ali altuísta. Do outro lado, não sei. Por exemplo, amoroso. Não, é puta em céu. E se tivesse um outro, uma outra opção. Ele ia botar ali, cuzã. É, 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 verme. É, arrombar. Então, você vê. É uma pessoa que realmente tem as trevas no coração. Out of Contest Felca. Ô, página desgraçada. Eu até comentei aqui, coloquei um pontelgação. Como quem diz por quê? O que vocês querem dizer com isso? Que corações você quer tocar com esse trabalho que você está operando aí? Então, assim, é um vagabundo, né? É um vagabundo, um canalha mesmo. Um cara que pega a minha imagem e bota puta e do outro lado em self. Em self. Você que está por trás da página Out of Contest Felca, eu vou te caçar, viu? Eu vou te buscar, nem que seja no inferno. Eu vou até o fim. Eu só vou descansar quando você estiver morto. Ah, mas esse aqui eu gostei, hein? Puxa, esse aqui eu achei legal. Esse eu achei edificante. É da mesma página? É. Um casalzinho ali assistindo Felca. Pô, isso aqui é legal. É bacana. Puxa, que bacana. Isso aqui me fez bem. Continue com um bom trabalho, viu? Out of Contest. Vocês são 10. Segundo, esse daqui eu fiz um stories brincando no Instagram. Falando assim, nossa, eu estou assustado com não sei o quê, né? Botaram uma pista na minha cara. Um caule, um troco, um mangalho. Como se eu estivesse assustado com esse pênis. Como se fosse esse pênis na minha cara que tivesse me causado esse espanto todo. É um pênis mesmo, Alias. Você vê, é um pênis mesmo que colocaram na minha cara. E eu com medo do pênis absurdo. Como se eu estivesse mesmo sendo agredido por esse pênis. Como se ele estivesse pronto para me invadir, cara. O que é isso? Entendeu? Então, você vê, é um pênis que está na minha cara. E eu com medo desse pênis. Não é fácil, cara. Não é fácil. A gente vai brincar e termina com um pinto na cara. Brinco mais também. A mente do pessoal é muito fértil. Muito fértil. Uma mente muito imaginativa. Eu até falei para o pessoal, nossa, mas tudo para vocês vira pênis? Tudo para vocês tem que virar pênis? Mas está ali, né? O homem é carinho assustado com o zoião. Isso não parou por aí, não. Toda foto que eu posto, o pessoal está colocando pinto agora. E eu, hein? Coisa desagradável, bicho. Toda foto que eu posto assustado é trolha. É trolha na cara. Uma maior que a outra. E eu, hein? Ok, né? Então tá. Não aceita. Mano sem caô. Mandou de renegado. Vai tacar ou aterrou. E o Faca faz o vídeo. E o YouTube aprovou. Pô, que amor. Uma menina fez uma música que ainda aceita. Olha aqui, não tem nenhum like. Ninguém ligou. Ninguém viu. Mas eu ligo, tá, meu anjo? Eu vi. Tá bom? Eu estou aqui vendo, tá bom? Vamos ver. Eu me importo com você. Maneiro, mano. Fica legal. Nemo que não tenha pegado nenhum like. Ficou aquela música do União Flástico, né? Que mesmo que você tenha feito pra ninguém ver, fez em vão. Fez em vão não, viu, anjo? Que eu estou aqui vendo, tá? Vamos ver. Não aceita. Eu andava muito mal. Agora existe a seita. E eu pago maior pausa. Porra, missa, vou da bosta que eu vivi. Só aceita pra saber do tanto que eu sofri. Eu não sei. União, aceita. Ai, que amor. Puxa, fiquei feliz. É isso mesmo, é a seita. Ficou legal. A seita ainda vai matar todo mundo. Imagina a gente igual um exército, assim, indo pra cima do inimigo. Eu liderando na frente com uma bandeira, essa bandeira da seita. Com chance, nossa. Daí eu pego, assim, em cima de um cavalo. Daí eu grito assim, seita, o que vocês são? E todo mundo, Raul, Raul. Pega, joga, lança na cabeça. Ai, ai, é a minha musiquinha, viu? É a seita, a União Seita. A União Seita. Ai, emocionei. Não, não vou chorar, não. Meninas Superpoderosas, versão Felca. Deixa eu ver como funciona isso daqui. E assim nasceram as meninas superpoderosas, usando seus ultra superpoderes. Dozinha, lindinha e docinho. Meu Deus. Pô, isso aqui eu gostei, viu? Felca Girl, tem a Felca Vandinha. Todas as minhas fases, né? Todas as fases da minha vida. Ô, tempo bom, hein? Tempo bom que não volta mais. A ediçãozinha arrancando a cabeça da criança, que é isso aí. O pessoal sabe abstrair as coisas bacanas que eu faço. Agora, o movimento que tá acontecendo aí, importante falar, é que tem vários videozinhos meus no TikTok. Vários, vários, assim, que o pessoal pega. Tem muita coisa bacana. Olha isso daqui, ó. O nome da conta é Lisa Pai, é isso? Lisa Pai. Vamos. Eu, quando tô comendo, percebo a minha amiga com a câmera virada pra mim. Oh. Tá me filmando, mas sou vagabundo. Olha só que bacana. Xingou a amiga de vagabunda. Ai, gente, nada melhor do que a gente tratar mal nossos amigos, né? É verdade, é muito bom. O moleque vai assistir felca. A grávida pintou a barriga. Pô, o moleque vai nascer como no veneno. A chave vai nascer com os olhos estalados. Esse filho vai ser pique, hein? Bota a felca pra ele ver mesmo. Quando o moleque tiver dois anos, bota aquele que eu cago. O espírito vem suga meu cocô. A criança não vai recuperar desse trauma nunca mais. Vai registrar na cabecinha da criança assim. Meu Deus. Nunca mais vai sair disso, do trauma. Um beijo, mamãe. Bota a felca pra ver mesmo a criança. Bota quando o cérebro tiver ainda informação, que daí retém as coisas mais fáceis. O bichão vai virar serial killer. Puxa, tantos memes bons, né? Ainda aceita? Como que a seita é realmente um movimento unido? Como nós nos amamos, né? A seita somos um. Sabe de uma coisa? Eu gostei de fazer o vídeo de hoje. Vendo o que vocês falam de mim, da seita. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso. De vez em quando eu trago um videozinho vendo o que vocês falam de mim e foda-se. É a seita, caralho. Não tem mais como. A seita já saiu do ponto de retorno. Não tem mais como parar. É uma locomotiva em movimento. Agora vai ter que aceitar. Até a próxima. Tchau. Ficou maneirinha a musiquinha, cara. Tá aí, gente. Isso daí foi o Felca pra vocês aí. Trazendo um pouquinho do porquê que ele parece com aquele cara. Se bem que não precisa dizer porquê. A gente já vê que ele parece com um cara e parece com muitos outros caras pelo visto. Inclusive com uma mulher, tá ligado? O multiverso do Felcão, tá ligado? E é isso, gente. Eu vou deixar no vídeo aqui do Felco o link dele na descrição do vídeo. O cara, ele tá frenético aí no YouTube. Na hora que eu, tipo, eu tô vendo esse daqui é bem provável que ele já tenha soltado outro vídeo, tá ligado? Não se preocupe que ele está aí trazendo o próximo que ele estiver trazendo. Eu achei legal isso. Ele, pelo menos, vai agora ver os vídeos ou memes ou coisas relacionadas a ele. E vai trazer. Vai ficar muito legal. Espero que ele faça isso mesmo. Vai ficar bem interessante. Ele só pega pesado mesmo. Então nem aí, tá ligado? Isso é engraçado. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction, tá bom? Não se preocupe que eu estou trazendo mais vídeos dele ou de outros canais também. Não se preocupe que eu sempre dou uma olhada nos comentários. Sempre leio todos. Não dou coração em todos porque, dependendo do comentário, tem os comentários que eu vou te contar, tá ligado? Mas, na maioria das vezes, eu dou coração pra todo mundo. E é isso aí. Então só aguardem que eu estou trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Até a próxima. E valeu. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.